Graves aqui, esse é o carro dos meus sonhos, e é isso, hoje finalmente eu consegui pegar... Pessoal, como é que é? Tudo bem com vocês? Eu sou o Batista Miranda, pra quem não me conhece, e esse é mais um vídeo aqui no meu canal. Eu tô a começar esse vídeo porque eu quis fazer realmente um vlog, a mostrar o que eu faço no dia a dia. Não faço nada, vocês já sabem. Hoje eu tô aí pra levar o meu carro na confeccionária. Sou o motorista? Com o meu motorista, você vai ter uma cara tipo... O carro é meu também. Eu até nem sei o que é, o que é confeccionária. Confeccionária. É que? Confeccionária. Confeccionária. É confeccionária. É confeccionária. Ele virou só pra estragar o meu vídeo. Ele virou só pra estragar o meu vídeo. Ei, psuiu! Eu ouvi um jovem reclamar sobre calvície, eu ouvi um jovem reclamar sobre quedas de cabelo. Então tá no vídeo certo, porque esse vídeo tá sendo patrocinado pela... Manoal! A Manoal, pra quem não conhece, é uma empresa britânica que trata da saúde masculina. Dementoir, Everdoir. Adivinha só, vocês não vão acreditar que eu vou falar, mas eles também estão aqui no Brasil. Toda especialidade dele é de tratar algo que está torno a usar a juventude, como você que tá aí, Ameasti. Eu sei que você tá reclamando. Eles também tratam da calvície. E eu sei que você pode tá se perguntar. Ah, mas eu não quero sair de casa. Como é que eu posso fazer? Você também pode fazer sem sair de casa. É tudo lá. Você ainda só precisa entrar no site da Manoal e prestear uns questionamentos médicos. Eu estou tratando da calvície, isso pra você não ficar careca. Isso quando está em estado inicial avançado. Aí você deve se perguntar, como é que você deve tratar disso? É muito simples, você pode entrar aí no site, o link tá aí na descrição. Preste os formulários, mande os teus dados, fale teu histórico médico, como é que é o teu caso de queda de cabelo. E tudo isso vai pra um médico especialista que vai fazer o tratamento específico pra o teu caso. Algo importante é se falar, não precisa já ser calvo pra fazer o tratamento. E você é meu jovem que tá aí a me assistir, você que tá aí, eu sei que você tá me assistindo aí. Eu sei que... Caso você tenha um escalão histórico familiar, então você pode fazer esse tratamento antes. Você pode tá aí a falar, mas quanto é que custa? Os produtos custam apenas a partir de R$25,00 por mês. Por mês, com frete grátis. O processo de hoje tá com uma promoção especial pra quem é inscrito no canal. No primeiro pedido, você tem um desconto de 40%. Caso você use o nosso cupom que é BATISTA40, isso para garantir 40% off no site da Manual. O link tá aqui na descrição e você vai ganhar 40%, 40%, eu tô a falar 40%, é só clicar aqui no link que tá na descrição. E é isso, aqui tem algumas coisas da Manual pra mostrar pra você. Aqui tem o shampoo, aqui tem um shampoo, que é o shampoo da Manual. Pra mostrar que temos diversos produtos e tipos de tratamento que dependem do teu caso. Também tem aqui uma biotina que tá aqui, vocês podem ver? Tem aqui a biotina que você também pode usar. E é claro, aqui tem o famoso minoxidil. Veio três pontos de minoxidil. O doutor não sabe falar, o doutor é burro. Veio três pontos de minoxidil. Por que as emelagens de minoxidil vêm vazias? A Manual tem um comprimento de segurança com todo mundo. Isso veio vazio e você só pode, tipo, ter uma orientação médica pra que você possa colocar aqui alguns remédios. Então é isso, Manual, muito obrigado por me assinar o vídeo. Espero que esse vídeo ajude o pessoal que quer tratar. Você que tem dificuldade de tratar esse problema, não sabe por onde ir, já sabes agora. É só ir na Manual, que o link tá aqui na embaixo e tamo junto. Então eu só vou filmar tudo o que eu vou fazer hoje. Hoje é um dia que você tem meio de disponível, assim. É, é, hoje é um dia que realmente eu tô bem disponível. Então você podia contar o que você fez esses dias, pessoal. Esses dias? Você fez coisas legais, assim. Você acha que eu tenho que contar o que eu fiz no dia todo? Olha, ontem e anteontem foram dias legais, não é porra? Que se o que eu fiz ontem e anteontem? Pô, quem sei que não foi. Ah, sim, sim. Isso aqui é carro só custa 70 mil. Carro aqui custa 70 mil reais? 70 mil reais é dinheiro pra você. Eu digo só, parece que é pouco, mas eu convertendo em Kwanza dá realmente um valor muito absurdo. Eu não sabia que carro aqui era bem barato. Não é barato, 60 mil reais. Não é? Esse teu carro custou quanto? 505 mil. Ih, é milionário, é? Mostrei a marca, sem marca. É Nissan, galera, Nissan. Vou cortar isso. Realmente eu não sei o que eu vou gravar. Tudo que me aconteceu hoje, se me darem chapada, se me fizeram alguma coisa, eu vou ter que gravar. Ah, eu também vou contar um negócio que me aconteceu ontem. Então eu tava no Uber, voltar pra casa lá por volta das 1 horas. Uber me olha, aqui nós távamos a conversar e tudo mais. Eu falei que sou de Angola. Uber me olhou e falou, como é que você veio? De navio? Tipo, poxa, meu. Eu postei nas redes sociais, as pessoas tão falando, você tem que denunciar, querendo dar um racismo. É que assim, não existe muitas formas de interpretar isso sem ele ter sido um belo de um filho da... É. Só que eu não tenho noção das coisas, então pra mim é meio... É. Não tenho ainda noção, sabe? O que que ele queria dizer com isso, essa questão? E aqui, vamos demorar quanto tempo? Não, 30 segundos. Eu só estacionei no lugar errado. Tem que ser. É, vamos demorar quanto tempo? Cara, eu vou ter que deixar o carro aqui e ir pra casa. Vamos ir como, a pé? Ó, um carro novo, meu. Ih, esse aqui. Esse é o teu? Esse é o meu. Branco? Não. Não tem a cor do meu. Mas é a versão nova do meu. E tá 125 mil reais. Caramba. Olha esse carro aqui. Aqui é bem caro, né? Aqui é bem caro. Olha, Gui. 220 mil. Então o carro também é bonito, né? Vamos concordar. 240. Prefere esse ou o meu? Esse carro de 240 parece carro da funerária. Ele vai deixar o carro aqui na reabilitação. Ele vai deixar o carro aqui na reabilitação. Parece que o carro tá doente. Até parece que realmente tá doente. Cheirou muito pão. Pessoal, eu vi ver aqui preço de carro. Vi ver preço de carro, porque você já sabe aqui... Ô, patrão, esse aqui tá saindo de 160 mil. Quanto é que esse tá? 160 mil. Pô, esse tá muito barato, né? Muito barato, sim. Eu quero carro de, sei lá, 200, 500... Posso mostrar um de 200 pro senhor? É, mostra aí, mostra aí. Se tiver aí... Pode me acompanhar, sim. Vamos ver preço de carro aqui. Um carro de todo tipo. Esse tá quanto? 200. Por que é esse aqui? Nissan. É Nissan, né? Aqui tá quanto? 116 mil. O carro é caro, né? Por isso eu gosto de andar a pé. Meu. Ai, boa tarde. Já voltei pra casa. E o carro também já tá aqui. Tenta ver se o carro tá aberto. E se tiver aberto, vou responder as perguntas no carro. Eu não quero mais descer lá. E é isso. Ih, sempre tá aberto. Caralho, tá limpo. Meu, o carro tá limpo. Tá limpo. Responder as perguntas aqui no carro mesmo. Não quero mais descer pra lá, porque você já conhece o parque. E continuando. Então, já saímos lá do local onde vendem carro. Eu, sinceramente, fiquei admirado com os preços dos carros aqui. É total... É caro. Não pensava que fosse, tipo... Pensava que fosse acima de um milhão. E eu sei que tem carros que realmente são bastante mais caros. Eu sei também que é cedo em pensar em comprar carro. Por isso eu não vou comprar carro agora. Sei lá. Então, meu foco não é pra comprar carros nem bem material. Eu realmente vim aqui com o objetivo. E o objetivo não é totalmente comprar carro. Mas sim, tentar trabalhar dá uma vida melhor pra minha família. Nesse caso, minha mãe. Inclusive, tô com muita saudade. Tipo, muita saudade mesmo. É isso. Então, preparei algumas perguntas que é pra responder aqui. Antes de responder as perguntas, eu queria agradecer muito mesmo pelos 500 mil seguidores. Muito obrigado mesmo. Vocês não sabem o quanto eu tô feliz. Vocês não sabem o quanto isso me deixa a querer realmente... Querer fazer vídeos. Vocês podem ver que eu aumentei a frequência dos vídeos aqui. Eu vou tentar sempre aumentar essa frequência de vídeos que todos os dias tem a vídeo aqui. Muito obrigado mesmo pelos 500 mil seguidores. Também espero que vocês tenham a gostar dos vídeos que eu tô a postar. Eu sei que não são totalmente vídeos com um tema específico. E eu, sinceramente, tô a gostar de fazer esse tipo de vídeo. Porque eu acho que são mais realistas do que fazer um vídeo somente sair de... Tipo, um vídeo já projetado. Tá acontecendo tudo naturalmente. E eu tô a gostar do resultado. Então, vamos lá. Respondendo as perguntas aqui. Eu quis perguntar SPG, é só viagem. Não vou perguntar por isso aqui. Mas me diz só a passagem de Angola pro Brasil. É muito cara? Sim, é muito cara. É muito cara mesmo. Eu acho que agora subiu muito mais do que era quando eu vim. Uma amiga minha que tava indo pro Brasil. E ela disse que a passagem tá a um milhão de Kwanza. Um milhão, se calhar, é tipo 12 mil reais ou 10 mil reais. E é muito dinheiro isso. Você tem curiosidade de ir em quais lugares aqui no Brasil? Cracolândia. Achei muito engraçado o vídeo que eu fiz a responder as perguntas. E eu disse que queriam conhecer a Cracolândia. Muitos de vocês falaram que tipo... Eu com muito sítio pra conhecer aqui, eles queriam conhecer a Cracolândia. Sim. Eu sou um maconha. Eu quero conhecer a Bahia. Bahia é um estado que eu quero muito conhecer. Quanto ano você pretende ficar no Brasil? Eu, sinceramente, pretendo ficar até me deportar. Tem algum vídeo especial em mente quando bateram um milhão de seguidores? Sinceramente, eu não tenho um vídeo especial assim. Mas eu queria muito que eu chegasse a um milhão de seguidores e meus irmãos estivessem aqui. E não sou meus irmãos, mas também os meus amigos. Porque eles fazem parte disso tudo. E eu, sinceramente, queria realmente que eles olhassem pra tudo que tá acontecendo. Porque, meu, eu desde sempre, eu digo sempre, eu desde sempre, eu falo tudo que tá acontecendo comigo. Não somente, não somente foram meus esforços, mas foram os esforços de muita gente que me ajudou. Eu sei o quanto eu trabalhei pra chegar até aqui, mas... Pô, eu quero chorar, porra, meu. Do nada eu quero chorar agora. Porque, quando... Sempre que eu falo da minha família e dos meus amigos, eu me dou vontade de chorar porque eu fico com saudade. Eu agradeço muito a todos os meus amigos que deixei lá. Pra quem não sabe, eu fiquei dois anos a gravar contra o fone dos meus amigos. E, naquela altura, eu não sabia o grande eu seria hoje. Sinceramente, eu só... Se eu gravava, eu gostava daquilo e eu acreditava que, de alguma forma, eu ia chegar em algum sítio. Eu fico muito feliz em ver que hoje estamos com quase um milhão e... Caralho, quero chorar, meu. Desculpem, desculpem, meu. Que merda, que merda. Eu queria chegar a um milhão. Agradecer a todos os meus amigos que me ajudaram a chegar até aqui. Sou muito grato por tudo que tá acontecendo na minha vida. E, às vezes, eu esqueço realmente de falar isso. Eu esqueço realmente de chegar até aqui. E, tipo, tudo que isso que tá acontecendo comigo me deixa emocionado. Me deixa feliz ao ponto de eu ver que, de alguma forma, eu consegui, tipo, tudo isso. Tô a conseguir conhecer os meus ídolos. Isso me deixa bastante feliz. Sempre que eu consigo realizar o meu sonho, sempre que eu consigo conhecer o youtuber, eu penso sempre no meu irmão, Ivan. Ah, assiste esse vídeo, eu tô com saudade. Pensei nele porque eu assisti aos vídeos. As pessoas que eu tô a gravar no quarto com ele. E, tipo, chegar aqui e ver que hoje eu tô a conseguir gravar com eles. Pra mim, é uma conquista. Não só minha conquista, mas também dele. Ele me obrigava a gravar. Ele me falava, Batista, tens que trabalhar, tens que trabalhar. E hoje, sinto saudade dessas vozes. Porque eu ficava muito só no quarto a fazer nada. E ele sempre me falava, olha, tens que gravar um vídeo. Tens que gravar dois vídeos. E ele me motivava a isso. Também não sei por que eu tô a falar disso. Mas, enfim. Por isso, um vídeo especial seria com todo mundo que me ajudou. Eu vou pular pra outra pergunta. Eu tô a chorar aqui. Poxa, meu. Desculpa, hein. Desculpa. Ai, tô com saudade, meu. Parabéns, Batista. O povo é Angola. Ele tá muito feliz. Ou cagando pra sua existência. Mas, enfim. Já sabe o tipo de conteúdo que você deseja estar lá. Eu desde que cheguei aqui no Brasil, eu vi que muitos angolanos agora me acompanham. E é a mesma coisa que eu já disse lá no início. Eu sinto que algumas pessoas gostam. Outras, tipo, tão realmente, tipo... Ah, estás a representar mal o país. Ah, estás a fazer muita coisa errada. Ah, esqueceste aquilo. Ah, esqueceste isso. Eu leio tudo que envolve o meu nome. Na verdade, às vezes, sempre que vem de Angola, é coisa negativa. Eu tento me blindar com relação a esses tipos de coisas. Mas, às vezes, é difícil tentar se blindar. Eu vou em podcast. Eu falo realmente a minha realidade. Tipo, eu falo, ah, nunca provei hambú... Tipo, McDonald's. Eu falei que nunca provei McDonald's. Eu lá em Angola fiquei o angolano que tá nos humilhando o Brasil. Isso porque eu contei realmente a minha realidade por não provar o McDonald's. Eu nunca provei. Você nunca provou hambúrguer? Eu já provei hambúrguer. Mas do McDonald's, não. É diferente. Principalmente aquilo que eu já disse com o Haki aqui que vive comigo. Tipo, eu sou muito sincero com relação a algumas coisas. Eu sinto que a minha sinceridade nos vídeos... Às vezes, outras pessoas não sabem lidar com isso e ficam chateadas com relação ao quão sincero eu sou. Eu nunca comi alguma coisa. Eu vou ser sincero em falar que eu nunca comi. Eu não quero, tipo, ser aquele tipo de criador de conteúdo que mente as coisas só pra realmente tentar agradar o público. Eu posso tentar fazer isso. E eu? Como é que eu vou estar feliz com relação a isso? Como se sente em conhecer tanta gente famosa que só viaja nos vídeos e pretende continuar no Brasil por enquanto? É isso que eu disse. Tipo, meu, eu me sinto muito feliz. Eu sempre que conheço alguém famoso aqui, eu penso sempre... Pode parecer até que eu quero criar uma novela aqui bonita, mas eu sinceramente eu penso sempre no meu irmão que é o Ivan. Eu sou no Ivan, mas também nos meus amigos que é o Lijoi e o Leo. O Ivan eu penso muito mais porque ele assistia todos os dias as pessoas que eu tô a conhecer aqui. E eu espero que ele lá em casa esteja muito feliz. Não sou pra conhecer os meus ídolos, mas também como os teus ídolos. E eu falo sempre de ti nos bastidores. Você me ajudou com saudade. Muita saudade. Era todos os dias. Era todos os dias conversar. Ah, meu, como é que? Vamos gravar? Vamos fazer alguma coisa? Vamos agotar de ouro outra vez? Merda, meu. Isso não serve um vídeo de desabafo agora, poxa, meu. É por isso que eu não gosto de fazer vídeos a falar sobre a minha família porque de alguma forma eu choro. De alguma forma me dá vontade de chorar. Eu não sei, não entendo porquê. Essas lágrimas que estão a sair aqui não é porque eu tô triste, mas é lágrimas de felicidade de eu ver o quanto eu consegui. Por tudo que eu passei. Não que eu passei, tipo, muita dificuldade assim, mas... Passei coisas que hoje eu olho e falo, caramba, eu consegui. Eu tá consegui. Isso tá conseguindo coisas incríveis a Tiago. Meu, caramba, eu não vou chorar outra vez. Espera aí. Então foi isso. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Me desculpem realmente se eu falhar alguma coisa que muitos de vocês não gostaram. Sinceramente também me desculpem por chorar. Eu, sinceramente, ultimamente tô a tentar ser forte o suficiente pra tentar não mostrar esse lado... Esse meu lado pra vocês. Só quero realmente agradecer por vocês as tiram o vídeo até aqui. Muito obrigado mesmo de coração. Vocês não sabem o quanto eu tô feliz de ver que estamos a crescer. Eu mando um abraço pro Brasil, pra Angola, pra Moçambique, pra Santo Meio Príncipe, pra Portugal, pra Guiné-Bissau. Guiné-Bissau. O pessoal de Guiné-Bissau me pede muito isso. Até amanhã. E falou. Tchau. Tchau. Tchau.